O Love Treta começando no clima bem ruim, assim. Vamos segurar a onda todo mundo aqui. Pode não pôr a mão em mim? Obrigado. O clima tá péssimo aqui no Love Treta. Bem-vindos, tá? Seja você quem for, que legal que vocês estão aqui. Já sabiam como é que vai ser. Michael Tube vai falar, bosta, vai ser hater. Aí o outro que fala com a Raquel, like. Sem Raquel, sem like. Aí vai ter a Daniela Tavares, que é só grande fã. Daniela Tavares, minha grande fã. Mas assim, a vocês todos, muito obrigado por terem vindo. O Love Treta começando, o clima não tá bom. Tamo com problema interno na equipe. Tamo com problema super interno na equipe. A Raquel tá bruxa comigo, eu não tô falando com a Natália. A Natália saiu do canal, por livre e espontânea vontade. Um dia eu fui comunicar, a Natália não tá mais no canal. Aí eu cheguei e falei, o que aconteceu? Ela nem falou comigo, ela pediu pra sair. Eu falei, oi? Oi, eu fiquei bruxo. Eu pedi pra sair? Você pediu pra sair. O tema de hoje é lavando a roupa suja no Love Treta. Estamos em crise. E é isso aí. Sobe a vinheta, pã, lavando a roupa suja. Quero só entender uma coisa com vocês aqui. E explicar pra você também, Natália. Eu vou falar com você, vou fazer vídeo com você, mas eu não vou olhar no teu olho, tá? Vai ser o vídeo inteiro assim. Tô falando com você, mas eu não vou olhar no seu olho. Tem 12? Não, nós estamos conversando, mas eu não vou olhar. Beleza, beija, beija. Jesus foi beijado por Judas, porque eu não posso ganhar um beijo teu? Mas você pediu pra sair sim. Você pediu, ó. Pausa para confissão. O que aconteceu foi o seguinte. Um dia eu cheguei aqui, aí fui notificado. Notificado! Eu, criador do Love Treta. O único personagem que está em todos os vídeos do Love Treta, eu fiquei sabendo do nada, que a Raquel me contou, inclusive. Ah, a Natália saiu. Eu falei, mas o Nelsinho e o Vitor tiraram a Natália? Não, ela que pediu pra sair do Love Treta. Então eu queria te dar... Porque você foi para o Varanda Gourmet. Eu estou no Varanda Gourmet também. Que é o canal que, pausa para confissão, o canal do Maurício e do Daniel Zuckeman, que nasceu como? Um dia o Maurício veio aqui, sentou nesse sofá, ficou... Você já falou isso em outro vídeo, você não está repetindo. Tá, mas eu vou fazer render esse vídeo, porque o tema é tretas do canal. O tema não era nem esse o tema que a gente estava falando. É esse o tema sim, é tretas do canal. A gente vai lavar todas as roupas sujas, todas as tretas. Primeira treta, a grande treta entre a Natália, uma das minas e nós. É verdade. Sério, bate e futeu. Eu posso falar? Não. Vou explicar aqui para os meus fãs, as pessoas que me seguem, as pessoas que amam. Pausa primeiro, eu criei você, só queria te lembrar isso aí. Natália, uma das minas é uma teração minha. Ah, calma sua boca, eu quis que você não criei ninguém. Ah, peraí, agora estou com uma treta com você também. É a próxima treta, a primeira treta é uma teração das minas. Então, gente, é o seguinte, o que aconteceu? Meu querido chefe, grande chefe, falou assim, Nath, ó... Eu? Não, meu chefe de verdade, ordilei. Você vai ficar interrompendo ela. Ele me chamou e falou assim, ó, Nath, novos horizontes, hein? Eu quero falar que as pessoas reclamam muito aqui nesse canal, que ninguém me deixe falar aqui. Ó o pau quebrado pra ele, tá bom? Você voltou agora, você voltou agora. Então, o que acontece? Aí o meu chefe falou assim pra mim, olha, Nath, novos horizontes pra você, você vai produzir alguns outros canais, você vai fazer assistência de direção, tananã, tananã. Aí eu falei, ah, legal, Dila, como que ficou? Aí ele falou, ó, ficou assim, assim, assado. Aí, beleza, eu vi que o Love Treta tinha descido. Aí o que eu pensei? Eu falei, meu, eu vou continuar participando dos vídeos, tá tudo bem. O que é tinha descido? Tinha descido, tipo, tinha ido... Era uma planilha. Tá indo mal no ranking? É um ranking que tem? Gente, peraí, ó. Aí eu falei, bom, eu continuo participando dos vídeos e tá tudo bem. Só que não, porque tem uma alma aqui, tem uma história aqui, né? Aí a Raquel conversou comigo, falou, olha, Nath, eu fiquei mais preocupada com a Raquel do que com você. Essa é real, brincadeira. Eu fiquei chateada depois que eu vi que você ficou chateada. Eu achei que você não pôs ficar chateada. E aí eu peguei e fui, aí... Tem uma palavra acima da gratidão, você ouviu falar, linda? Eu sou grata por tudo, mas você acha que eu vou ficar aqui o quê? Pra sempre, na snack? Você acha que você vai ficar aqui também, pra sempre, na snack? Você acha que uma hora a gente não vai se separar? Se a amizade for verdadeira, em outros lugares a gente vai se encontrar, cara. Eu, por enquanto, só posso ficar aqui, não tem outra coisa. É tudo que eu tenho aqui. A Globo não te quer, né? E o meu talk show universitário. Mas, enfim, foi isso. Aí eu falei, ó, vamos lá, vamos voltar? Voltou, tá tudo bem. Tá, o que tá acontecendo é o seguinte, onde pegou pra mim, assim, tá? Vídeo de tretas, de bastidores do web tretas. A próxima é você, viu? A próxima é você. Não, não dá esse medo pra mim, não. Não, o quê? O que foi isso? A gente vai ter uma conversa. O que foi isso? A próxima é você. A gente vai ter uma conversa. Tá, a Nathalie, uma das meninas, pediu demissão, pelas razões que ela já explicou. Onde ela falhou? Esqueceu de falar com quem? Com o criador do canal. Saiu, tá? Esqueceu de falar comigo. Eu sou notificado que você tá saindo? Aí, beleza, saiu, espirra tá aqui. Até apresentei o outro menininho, um menininho muito bonitinho, fofinho, o Ivo, Igor. Entrou aqui o Igor, menino lá bacaninha. Beleza, eu gostei dele. Aí, me falam que ele sai, porque você voltou. Você pediu pra voltar? Primeiro, você pediu pra sair? Não, você não pediu pra sair. Aí você pede pra voltar, você pediu pra voltar, não pediu pra voltar. Então, eu também não te quero de volta. Sai. Fica, por favor. Próxima treta que a gente vai resolver. Não, comenta aí, gente. Deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre essa história. Pega ali, por gentileza. É isso que eu quero mostrar. Essa é a nova treta que eu quero resolver aqui. É uma treta que envolve equipe. Mostra ali, mostra ali. Eu não sou obrigado a fazer um canal e ter a dispersão do nosso funcionário aqui o tempo inteiro dentro do computador. Eu quero saber o que tá acontecendo no canal Love Treta, que eu não posso receber atenção devida da equipe. Careca, onde é que você tava? O Careca, eu quero... Você é o nosso cinegrafista. Por que tem semana que você tá aqui? Tem semana que você tá no Varanda Gourmet, tem semana que você tá no Cenorita? Por que você não pode estar só no Love Treta? Eles trocam de horário porque eles mais gostam. Eu tô com uma questão aqui que eu tô resolvindo com a minha equipe. Segundo ponto treta com a equipe. Eles nunca gostam de trabalhar com ele. O que tá acontecendo, irmão? Não sou eu que escolho. Tá, mas aí a minha equipe fica rotativa, entendeu? Isso tá me chateando. Você não tem uma equipe? Não dá pra ter, irmão. Ah, peraí, então fica chateado e sai. Então no que a gente dá uma advertência, no que dá uma chamada... O que é esse entre sai de coisas acontecendo aqui? É isso que eu tô puto. Tô muito puto. Por que a escala necessariamente sempre é por Varanda Gourmet? Ai, que saco! Sabe que me irrita? Sabe que me irrita, amor? Peraí, já é o terceiro tema? Ele reclama de tudo. Ele quer ser o melhor, ele quer ser o mais amado aqui. Ele quer ser amado. Ele só fala bosta. Só fala bosta. Olha como tá bonitinho o Sérgio agora. Tá aqui, ó. Estou super atento. Eu chamo ele de Sérgio. Meu Deus. Eu gosto dele, Sérgio. Agora ele tá tudo atento, tá tipo... Tá de cara de chapado, hein? Estou, é, você tá de cara de... Ó, terceiro tema. A equipe tá se drogando pra vir trabalhar. Próxima treta agora, eu e você, Pan, editora. Tô muito chateada por você. Coitada, Pan, maravilhosa. A única pessoa que presta... Não, 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 não. Aí o Diógenes editou o vídeo do Dineu Zucre. O que aconteceu? Caralho, ó, não sei o que. Aí a Pan tá aqui agora e aí... Por quê? Porque, Pan, você não tá se empenhando. Foda-se. A Pan é a melhor pessoa desse canal. Opa, mas o canal sou eu. O canal é edição. O canal? O canal é edição. Não, 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 não. Peraí, peraí, peraí. Falando sobre edição, Pan, eu peço desculpas se eu fui levando com você, se eu fui babaca de dar a entender que você não foi legal. Amo você, você é foda, mas eu não gosto das picas voadoras. Porque sempre tem uma pica, olha aqui do meu lado. Mas quem colocou as picas voadoras foi o Diógenes, ela só continuou um trabalho que já colocava... Nova treta, Diógenes, tô muito puto com você. Ficou muito chateado com você, sério. Ele vai assistir, sim. Ele nem assistiu o bruto que ele editou? Toma. Tá rolando um puta de um estresse entre a Raquel e eu. Raquel, diretora do Love Treta. Não tá bem. A gente não tá na melhor fase. A gente não tá na melhor fase. Tudo começou quando a gente ficou, né? Se você pensar bem, o nosso beijo foi beijo maldito. Foi o beijo da morte, foi o próprio beijo da morte. Primeiro pelo seu hálito e segundo pela qualidade pífia do beijo, né? Então, desde que o beijo rolou, o que aconteceu com a gente... O que me irrita em você é que você acha que tem alguma posse sobre mim. Você não tem. Isso me irrita. Você me dá o ingresso de alguma coisa, você me convida pra alguma coisa e acha que tem. Você tá jogando na cara, fica jogando na cara. Ele é assim. Você não tinha saído do canal? Você não tinha saído do canal? Eu sou verdadeira. Você não tinha saído do canal? Ele é a lista. Não, o bicho tá pegando aqui. Até agora não teve um sorriso no Love Treta. Nem da nossa parte, nem de vocês que estão assistindo. Ninguém tá gostando. Que saiu do canal sem avisar e voltou pro canal sem avisar. A equipe eu acho dispersa sim. Não entendo a edição das rolas voadoras, já falei tudo isso aqui. Agora, a grande treta é Raquel. Primeiro, postura completamente errada no set. Eu não entendo por que tantas vezes eu olho pra vocês e tá aqui, ó. O convidado fica chateado. Eu não vou repetindo as vezes que eu anoto as coisas. Eu anoto. Sabe o que acontece? Você tá se exaltando? Eu tô ficando irritada. Sabe por quê? Não, aponte aí. O que é isso? Você me agrediu? Agredi. Você me agrediu? O que acontece? Eu fico lá anotando pra cortar as coisas. Você não pode fazer isso mentalmente? Não, porque você fala... Ah, nossa. Você não pode ter um bloco de anota que você coloca aí uma rubrica? Uma rubrica. A gente tem uma grande treta acontecendo. O que foi isso? O que foi isso? Eu te dei ingresso pro Lollapalooza. Opa, aqui. O que é isso? É o segundo ano consecutivo que eu não fui do Lollapalooza e os dois amiguinhos foram, né? Segura um pouco, você saiu do canal, você voltou sem falar com ninguém. Vem se eu estivesse no canal, você não ia me chamar. Eu não tô falando com você ainda no seu olho, você percebeu? É o seguinte, o que tá acontecendo? Não gosta da sua postura em sete. Acho que você escreve muito durante o tempo inteiro. Dispersa o convidado, me dispersa. Foda-se. Volta, eu faço uma piada pra você, olha pra você se tá aqui. Na minha cabeça, você tá ignorando. Aí o que aconteceu? Você, além do que, é minha amiga, né? Tentamos fazer alguma coisa, tentamos nos beijamos, nada aconteceu. Não houve excitação, houve retezamento. Enfim, não foi bom o beijo. Aí a gente, de lá pra cá, tem desandado. Aí eu falei, vou fazer um investimento na nossa amizade. Que gosta dessa menina? Gosto. Levei você pra onde? Pro Rolopalooza. E foi aí que começaram os problemas. Vamos contar? Mas pera um pouquinho, senão nós vamos contar. Eu fui, não fui. Fui só no Onix Day. Você saiu do canal, você voltou sem falar com ninguém. Fui no Onix Day com as pessoas verdadeiras da Snack aqui, entendeu? Que se motivaram pra conseguir o ingresso pra mim. Olha aqui, garota, ninguém aqui gosta muito de você. Viu o Sam Smith, sim, sabe? Por outras pessoas que gostam de mim de verdade. Claro. Você não deve ter traído a confiança dela saindo do canal sem falar com elas. E nem traído a confiança de voltar sem falar com ninguém. Chora demais, cara. Eu tô aqui, tá tudo bem. Vamos aí. A gente foi no porcaria da Lollopalooza, a gente se divertiu. Eu fiquei bebendo e tal, não sei o que, curtindo minha vibe. Que vibe é essa? Você é skatista? Aí que aconteceu. Vai contar tudo, mas agora vamos contar tudo. Vamos desabafar tudo. Eu vou contar. Vamos contar tudo, que é o final do vídeo já. Vamos contar o que aconteceu. Não joga o cabelo em mim. Não, eu tô muito burro. Não joga o cabelo em mim. Eu tô descontrolada. E aí que eu conheci um rapaz, normal. Nossa, pera se mais doce. Eu estava numa vibe e conheci um rapaz. Eu conheci um rapaz, porque eu sou livre de desimpedida. Sério, que bom que você voltou para o canal. Vai, obrigado, viu? Voltei lá no seu olho. Parabéns, você fez rir. Estamos juntos agora, até você sair de novo, né? Tô muito chateado com você. Voltei. Oi, e aí? Aí, o que o babacão aqui fez, engraçadão? Começou a gravar, eu trocando ideia com o cara. Gravou, dando umas bitoquinha no cara. Mas vamos contar a treta completa. Por que nessa hora fechou que não passava nenhuma agulha, hein, Raquelzinha? Porque eu brinquei, vou postar isso aqui. E você não queria que eu postasse, por quê? Eu tava pegando outro cara, e aí eu tava curtindo, mas aí não tô mais. Foi o fim ontem. Eita. Ah, isso eu não tava sabendo. Você foi mesmo, tá chateadona? Não. Não? Você tava sabendo. Ah, você tá fingindo que não. Aí o babacão ficou puto comigo. Só que o que eu tô puta, é que, o que que pegou? Pegou que o cara é de agência, e agência aqui, as notícias correm. Rafael Cortez ficou espalhando pras pessoas que eu era ex-namorada dele, que ele tava muito puto, que eu tava pegando outro cara. Você tá louca, eu nunca falei nada disso, não. Esse é o boato que tá correndo nas agências. A minha real ex-namorada, a minha... É sério, e quando eu... Você, cala sua boca, deixa eu terminar de falar. Ah, o pau quebra comigo nesse tom? É juro mesmo? É isso? É sério isso, é sério. E aí, aí, quando eu fui conversar com o menino no Instagram... Ah, então tá de historinha, já mandou a vulva. Tá incomodado? Não, vai, já. Tá incomodado? Certeza que tá, mano. Você tá incomodado? Você tá incomodado? Não, mas você não tava... Que puta que você filmou, não quero que ninguém saiba. Aí você tá tocando ideia com o cara. Eu não quero, porque é uma vida particular. E daí? Mas, para o que? Eu escolho, não é que você escolhe. Não era você que tava ficando com outro cara? Ué, sou solteira, não tava ficando sério. Nunca fiquei sério com ninguém. Então, por que ficou bruxona que eu filmei você? Eu não quero intimidade, eu não quero... Eu mandei o vídeo pra alguém que eu mandei... Só porque, ano passado, ele postou. Eu mandei o vídeo pra alguém? Ano passado, você me postou pegando a picotona. Ano passado, no Lollapalooza, ela beijou um cara... Que é o cara que eu já pegava. E aí, ela não gostou, porque eu mostrei isso no Instagram e foi babaca mesmo. Ó, é o seguinte, esse vídeo foi do Love Treta. A gente tava um dia atrás dos outros, a gente não se resolveu. Se você tem uma treta grave com alguém do Love Treta, desabafa agora. A gente quer ouvir você falando mal da gente, entendeu? A gente tava brigado, mas já fizemos as pazes. Vamos dizer, estamos todos felizes, amo essa equipe, viu? Sabe por quê? Porque é uma equipe alegre, é uma equipe unida. Essa equipe de inscrição. Gente, se inscreve no canal. Dá like, deixa os seus comentários aí. Mete o pau na gente, dessa vez. Dessa vez a gente tá pedindo pra vocês, sozinhos. Façam isso, tá? E é nóis.